Olá, seja bem-vindo para mais um Barbie Shop Gumbi Arras. Bom, meus velhos, é aquele momento de sofrer, aquele momento assim que você não sabe o que fazer, você fica desesperado, então ligue para nós, nós temos aquele jeitinho brasileiro, que é um toque abrasileirado, feito especialmente para você. Sabe quando a sua mãe pede para você lavar a louça? Mas assim, tipo, você faz aquele dia a dia agitado, um monte de coisa para fazer, você tem que ficar no WhatsApp, jogando videogame, ficar no Instagram, ficar no Facebook, e você fica louco, falando, meu Deus, não deu tempo de lavar a louça? Faz o seguinte, ligue para nós, nós temos uma solução perfeita para você, nós temos um papel de parede próprio para a pia, é de parede, não vai dar para a pia, entendeu? O negócio é impermeável, perfeito para você dar aquela liga da dina, sua mãe, você pega o papel de parede, coloca em cima da louça, que está suja lá, e a sua mãe nunca, mas nunca vai perceber que a louça não foi lavada, ela vai achar, tipo, nossa, filho, você é genial, você lavou a louça, mas não, você vai ter enganado ela, tipo, é só colocar isso no super realista, e você vai enganar ela sempre, sempre, ela nunca vai descobrir. Para você que mora em um apartamento, ou que mora em uma casa que tem dois andares, e você está no andar de cima, fazendo coisas úteis, como WhatsApp, Facebook, tipo, essas coisas, e você cai alguma coisa, você deixa lá, deixa derrubar alguma coisa lá no chão, lá embaixo, aí você pensa, meu, não quero descer. Aí você liga para nós, que nós temos um aspirador de coisas que caem lá embaixo, o nosso aspirador de coisas que caem lá embaixo, caiu lá embaixo, você vai, coloca, ele aspira, e você consegue subir qualquer coisa queira debaixo, tipo, qualquer coisa mesmo, aguenta até 100 quilos, você colocou lá, subou, subiu, e você vai ser feliz com o seu negocinho, seu paninho, ali do seu lado, sem você precisar tecer escadaria. E aquela meia furada? E você não quer costurar, e nem comprar outra, tipo, você quer deixar ela furada, você curte ela furada, mas você vai usar um tênis que também é furado, se você tem a meia furada, um tênis furado, você não quer aquele seu dedão aparecendo no tênis, né, de aparecer na cabeça de uma tartaruta saindo de dentro do tênis. Então, o que você faz? Nós temos nossa caneta disfarçadora de meias furadas. A nossa caneta, você pinta ela do pé, quem dá a unha, o pequinho do pé, onde está furado, assim, você vai estar com a meia preta, você já compra um tênis preto, quando você colocar ali, ó, no meio, ninguém vai perceber nem que a tua meia está furada, e muito menos que o seu tênis está furado. Por isso, sempre compre meia preta e tênis preto. E você vai lá, pintou de preto ali, ó, a pontinha da unha, ninguém vai perceber nada, nada. Em terra que chove muito, nós usamos para-brisa, porque pode tirar água, enquanto tem muito pó, sabe, de maneira que tem aquela misturada de barro, tem muito pó, muita coelho, seu carro fica sujo, usa um nosso para-brisa vassoura. A gente coloca lá, e ao invés dele tirar água, ele vai tirando pó, ele vai varrendo o vidro do seu carro. Por quê? Porque não vai adiantar você pegar um rodo para tirar o pó do seu carro, que é o para-brisa, tipo um rodinho. Aí tem a nossa vassoura, que ela vai varrendo toda a poeirinha que está no seu carro, assim você vai conseguir enxergar todos os vidros. E a poeira, não vai te incomodar, não precisa nem lavar o carro, é só colocar uma vassourinha. Sua casa está caindo aos pedaços? Você tem aquele pilar de sustentação, de estar sustentando a sua casa, e está caindo, está quebrando, e tudo vai desmoronar? Compra o nosso durex mega resistente. O nosso durex mega resistente resiste até um shopping. Se eu estiver lá embaixo, lá, qualquer coisa do shopping, lá, tipo quebrando, caindo, é só colocar o durex e vai dar tudo certo. Tudo certo, 100% garantido que aquilo lá não vai cair. Não para que gastar com tijolo, para que gastar com reforço? Põe um durex ali, meu bem. Satisfação garantida. Seu carro está sem lanterna, mas você fica com medo, assim, da polícia de parar? Porque tem que andar com lanterna. Então, nós temos o nosso adesivo master lanterna. O adesivo master lanterna, ele não acende, mas você vai enganar um guarda por aí, porque você não dava multa, porque não dá para perceber que aí tem um papel ali desenhado de uma lanterna. Não dá. Então, você engana qualquer um, você vai ficar sem multa, só no dia de noite, porque senão aí você quer, né, quer abusar. Mas de dia, meu bem, o seu problema vai estar resolvido, resolvido. Vai chegar aquela visita e o único prato que você tinha para visita caiu no chão e quebrou. Fique calmo, fique calmo. Por quê? Mais barato que um prato é a nossa fitinha cola prato. Nossa fitinha cola prato, ela vai colar o seu prato. Fica ali, ó, coladinho, igualzinho, tudo uniforme, perfeito. Sua visita pode tomar até sopa lá, que não vai vazar. Ligue para nós, é de 32 mil. Porque mais barato que prato é a nossa fita cola prato. Acabou a energia e você quer tomar aquele banho quentinho, mas tipo, chovendo, também é o que? Porque não tem energia. Então, a gente tem uma resistência manual, meio que automático, meio master blaster para vocês quentam o seu chuveiro. tecnologia ultra fina, ultra luxo, você deixa ali, aguenta assim, tipo, uma meia hora de banho quentinho, para você não ter que ficar ali, ó, com as pernas tão enrugadinhas, de tanto frio. Não, fica ali, ó, esquentando a água, tudo quentinho, bonitinho, dura até 30 minutos. Ótimo para você que quer não sentir frio. Tá na casa da sogra, e sua sogra é fascinada por relógio, ela é fascinada por relógio, não é? Eu sei. Tá na casa dela, aí você sem querer, pega o relógio, pá, quebrou, caiu no chão. Aí, o que você faz? O que você faz? Ligue para nós, nós temos meio relógio. O meio relógio, pega a partezinha quebrada, a gente coloca aquele meio relógio encaixado ali, encaixa perfeitamente, ela nem vai perceber que quebrou. Só se ela tirava de lá, vai ali, não, né, tu vai tirar de lá, porque por que que ela vai ficar trepando aí em cadeira pra ficar tirando relógio? Ela nem vai perceber que o relógio tá quebrado, e muito menos que foi você. Compre o nosso meio relógio por apenas 2 reais. Porque aqui nós temos criatividade e solucionamos os seus problemas. Ligue para nós no Barbie Shopping, nós temos todos os equipamentos perfeitos pra você. Ligue para nós, se inscreva no canal, deixe o joinha e até mais. Beijos, tchau.